Se por um acaso ouvi a canção que eu fiz pra você Peço que preste atenção em tudo que vou lhe dizer Tudo que fiz até hoje foi pensando em você Você deve estar muito bem enquanto eu vivo a sofrer Nunca na vida chorei por ser um perdedor Nunca na vida pensei que ia perder o amor Nunca na vida amei como eu amei você Nunca na vida pensei que ia lhe perder Se por um acaso sentir dentro do seu coração Tudo que vou lhe dizer através dessa canção Peço que peça um pouquinho em quem te ama tanto Peço a você que me ajude a sair desse rio de pranto Nunca na vida chorei por ser um perdedor Nunca na vida pensei que ia perder o amor Nunca na vida amei como eu amei você Nunca na vida pensei que ia lhe perder Que ia lhe perder